Rodney Brocanelli João Alto Está bom o return? Agora está bom o return, agora eu ouço você alto e claro Ah, eu fico feliz com isso 5 barra 5, como diz o meu querido amigo Paulo Queiroz, ilustre delegado de polícia É nível para quem já está começando a perder a audição Exatamente, ele disse que o som está 5 barra 5 Ô João, deixa eu começar então falando uma coisa, né Semana passada nós tivemos aí as eleições E por consequência toda aquela cornetagem dedicada aos institutos de pesquisa Devido aí a discrepância em alguns resultados Então resultados na eleição presidencial Resultados também na eleição para governador em alguns estados Então muito se falou aí nos institutos de pesquisa Todo mundo reclamando, alguns com justiça Outros aí sem razão total Mas eu queria só apenas lembrar uma coisa Um dos institutos de pesquisa que é responsável pelas pesquisas eleitorais É o mesmo que faz a pesquisa de rádio, João Então se na pesquisa eleitoral às vezes dá discrepância Tem alguns dados aí que você acaba torcendo o nariz Depois você vê que não é a realidade Então imagina como é que é quando o camarada sai às ruas Aí o pesquisador sai às ruas e pergunta Que rádio você ouve? Olha Rodney Eu estou falando exatamente do Ibope Que é um dos institutos de pesquisa que faz esse levantamento Tanto para a eleição presidencial quanto para a pesquisa de audiência Olha Rodney, eu particularmente não acredito em pesquisas Para mim é uma coisa absolutamente irreal Principalmente pesquisas de eleições Entrevistamos dois mil e poucos eleitores em tantos municípios E vão dar um mapa do que seria em todo o Brasil Isso não tem cabimento Rodney É uma coisa que, sabe, é difícil acreditar nisso Não, mas é metodologia científica Não acredito É, e a pesquisa eleitoral é até um pouco mais fácil de se fazer Porque você tem lá duas, três, quatro, cinco opções A pesquisa de rádio, o que acontece? Ela é baseada em um buical, né Então o camarada chega lá, aborda um sujeito na rua Ou abate na porta da casa de outro Quando consegue entrar, né Isso às vezes é muito difícil E pergunta, que rádio o senhor ouve? Aí o entrevistado, muitas vezes ele não vai ter a ideia de rádio Mas, por exemplo, ele vai dar um outro tipo de resposta Então, por exemplo, é muito comum acontecer a seguinte situação A pessoa chega e responde assim Ah, eu ouço Eli Correia Aí o pesquisador tem que tentar Não é uma resposta para o que vai entrar na pesquisa Então o pesquisador tenta até tirar uma resposta mais precisa Ele pergunta novamente Ah, mas em que rádio Eli Correia está? Ah, eu não sei A pessoa às vezes sintoniza lá os 1040 da Rádio Capital De forma mecânica E não sabe nem onde ele está Às vezes confunde Capital com Globo Ou então lá do Rio Grande do Sul acontece isso Ah, eu estou ouvindo a Gaúcha Mas o cara acha que está ouvindo a Guaíba Então esse tipo de resposta tem muita distorção Então eu acho que isso é Isso aí a gente tem que deixar claro Então o mesmo tipo de ensino O mesmo instituto de pesquisa que faz Esse levantamento aí nas eleições presidenciais É o responsável pela audiência de rádio O Datafolha, que até tentou entrar nesse ramo Só que no começo dos anos 90 Só que acabou não levando adiante Até porque nenhuma emissora de rádio aí Quis assinar o serviço, né? Então eles fizeram lá uns 3, 4 meses em caráter experimental Mas aí, como ninguém quis assinar Talvez é porque os dados estavam muito parecidos com o do Ibope E aí as emissoras não iam ter verba para assinar dois levantamentos Cujos resultados eram parecidos Então o Datafolha abriu mão Mas de qualquer forma fica aí o registro Agora, eu não consigo entender mesmo em rádio Porque eu volto a dizer para você aquilo que eu digo reiteradamente Eu nunca fui abordado por um entrevistador do Ibope Eu nunca fui entrevistado por um entrevistador do Ibope E outro detalhe Se você andar de automóvel em São Paulo E na hora da rush você parar na Marginal Ou na Avenida Tiradentes Você vai ver a maioria dos carros sintonizados Na Sul América Trânsito E ela sempre aparece pessimamente colocada nas pesquisas Então seria muito fácil para o Ibope Colocar o pesquisador na rua Ali na Tiradentes Fechou o farol Ou está congestionado Chega para o cidadão Ah não, mas tem o perigo As pessoas não tem Fica em frente ao batalhão de rota Para em frente ao batalhão de rota Fechou ali Vai lá, identificado Ibope Chega para o cidadão E diz que rádio o senhor está ouvindo Mas não fazem isso Lógico que quem tem Quem está em casa Não vai ouvir a Sul América Trânsito Então, olha Eu não acredito nessa metodologia É, mas tem essa dificuldade Se abordar O pessoal que está nos automóveis Não é todo mundo que vai abrir Mesmo que a pessoa esteja bem vestida Com vários crachás de Ibope Aqueles crachás que tem até Neon piscando Ibope, Ibope, Ibope Ninguém vai abrir Vai achar que é pegadinho Ou então que é ladrão disfarçado Pode até ser na frente Aí do quartel da rota Mas E outras coisas também Segmento AB Também é muito difícil O pesquisador do Ibope entrar Então o cara Tenta ir em um condomínio de luxo Ele não vai ter acesso Então por isso também Não é possível saber quais são os gostos Em termos de rádio Desse público aí Que é o público considerado como AB Ou até mesmo AA Olha O meu querido amigo O investigador Jorge Habib Diz o seguinte Nem eu fui também nunca Abordado por um entrevistador do Ibope Agora que os institutos de pesquisa Erraram redondamente nessas eleições E não é a primeira vez que isso acontece Ô Rodney Se erram nas eleições Calcule em rádio É Ou aqui a gente fala de rádio Mas só um comentário rápido Eu achei essa ascensão e queda da Marina Muito estranha Então eu não sei se de repente Tudo bem Está certo que ela entrou aí na disputa Devido a um componente emocional Que foi a morte do Eduardo Campos Mas eu não sei Eu estou achando que Deve ter ocorrido algum erro aí na metodologia O Rodney Para fazer ela subir tanto e depois cair tanto Eu vou contar Eu não vou contar O Flávio vai contar uma história a você Por favor Flávio Ô Rodney querido Bom dia de novo né Bom dia de novo Flávio Então é o seguinte Eu já comentei isso aqui Mas vou comentar de novo Houve um problema durante Um dia anterior Não lembro se foi terça para quarta Ou dia que isso não importa Mas houve uma chuva torrencial E alguém andou em cima do transmissor da Rádio Cidade Que ficava em frente Em cima do prédio da Fiesp E entrou água E infelizmente a rádio ficou fora do ar um tempão Foi o dia que deu o maior ibope Da história da Rádio Cidade Porque ela ficou fora do ar Isso já aconteceu também com a Rede Globo Ela ficou fora do ar E o ibope dela deu 70% no Rio de Janeiro Não é sério Não é sério É o levantamento de televisão é feito de forma diferente Pelo menos você tem lá o aparelhinho Sim Para você pelo menos levar um pouco em consideração Mas essa história do ibope no Rio de Janeiro É fato, é real O Silvio Santos questionou muito na época Foi no final dos anos 80 A Globo ficou por volta de uma hora No horário da novela das sete fora do ar E ela ficou em primeiro lugar Não sei, talvez as pessoas Estavam voltando a entrar no ar Ah não, não acredito O que acontece é que realmente a Globo mesmo Fora do ar teve um índice estratosférico naquela noite Olha, eu acredito muito no programa que nós temos aqui Que fica aberto na minha cara e na cara do Flávio Chamado Google Analytics Nesse eu creio piamente Porque ele te dá segundo a segundo Minuto a minuto Hora a hora É a sua audiência E quantas máquinas estão plugadas em você E se a máquina desligar e ligar novamente Ele não computa com uma nova máquina Pois é, mas só que aí esse é o grande problema Esses dados são mais fidedignos Só que o mercado publicitário não aceita Não aceita, eles preferem os dados das pesquisas de audiência Então deixa eu te fazer uma pergunta, Rodney Esse tal desse aparelhinho que a gente ouve falar há séculos Eu nunca vi Eu nem sei Como que eles escolhem as pessoas para colocar esse aparelhinho? Eles pagam alguma coisa para a pessoa ficar com ele? É, na verdade eles não pagam Mas eles dão presentes, né? Ah, tá Até para a pessoa manter sigilo, né? Então eles enchem essas pessoas Famílias escolhidas de mimos, né? Para fazer com que elas consigam manter o sigilo É, tem uma coisa que eu gostaria de saber Como que é feita essa escolha É a mesma coisa Não adianta a gente querer contar a história, Rodney Determinada rádio Contrato Ibope para fazer um levantamento de pesquisas O cacete que essa rádio não vai ficar em primeiro lugar Tem a eterna briga da Jovem Pan, né? A briga da Jovem Pan aí vem de décadas Aqui em São José é igual É a mesma coisa Eles estão em primeiro Estão em primeiro É porque pagaram a pesquisa Eles compraram e bancaram a pesquisa Óbvio que você vai estar em primeiro lugar, Rodney Quem parte e reparte Não fica com a melhor parte É bobo, não conhece da arte É, e só voltando a Jovem Pan A briga do seu Tuca com o Ibope Foi antiga, foi célebre E no AM a Jovem Pan sempre Esteve aí várias posições atrás, né? É, o Rodney, o Caju Coelho lá do Recife Pergunta o seguinte O Ibope faz pesquisa pelo telefone, Rodney? Eu não tenho conhecimento Já sei, eu sei que já fez Durante muitos anos Mas assim, atualmente Eu creio que não, não faço Não faço esse tipo de pesquisa É mais a coisa tete a tete E na televisão pelos aparelhinhos Dos quais a gente já ouviu falar Nunca me ligaram Ligaram pra você, João? Ligaram pra você, Rodney, alguma vez? Ô Fufunha Abaixa um pouquinho Porque quando eu falo está estourando O Ibope me ligou Mas quando falei o meu grau de instrução A pesquisadora falou que eu estava fora do perfil Isso não é direcionar a pesquisa, Rodney? O Caju Coelho do Recife É, o que acontece Eles tentam buscar os perfis sociais, né? Porque eles justamente fazem a divisão entre classes Portanto, até que eu falei aqui O público abejo Raramente ele acaba entrando nesse tipo de... Mas por quê? Porque justamente no caso do rádio O pesquisador não consegue chegar ao lugar onde essas pessoas moram Então é muito difícil o pesquisador do Ibope conseguir tocar Lá num prédio lá em Alphaville Um condomínio fechado em Alphaville E perguntar lá com o porteiro Olha, eu sou do Ibope Eu vim fazer pesquisa de rádio O porteiro chega e fala Olha, meu amigo, volta daqui a um ano Que ninguém vai te atender Então é muito difícil isso Olha, era muito simples Era só a direção do Ibope Ligar para o síndico do condomínio E falar, olha, nós queríamos fazer uma pesquisa Nós vamos mandar fulano e ciclano Os senhores aceitam E na pesquisa eleitoral? Eles também não têm acesso A classe A e a classe B É por isso que dá Essa desgraça Do que aconteceu Porque foi como você colocou muito bem A ascensão de Marina Foi uma coisa estrondosa E a queda foi, olha, foi assustadora É, precisa saber se de repente Ela teve, realmente ela teve Alguns momentos da eleição Ela chegou realmente a rivalizar com a Dilma Ou de repente Talvez a metodologia Porque o que acontece Essas pesquisas são de cunho nacional Então vai ter O planejamento aí do Ibope Do Datafolha Colocaram pesquisadores em regiões Onde a Marina estava melhor Muito bem colocada E deixou de lado outras Enfim, é É tudo muito estranho É realmente uma situação Que infelizmente A gente não vai saber realmente O que aconteceu Então, agora Quem me garante Que não chegaram para o pessoal E disseram Olha, baixa a bola dela aí Toma aqui um negócio Né? Baixa a bola dela Que é para não ficar tão junto A Dilma Quem não garante isso? Eu não sei Pode ser possível Não é? O Rodney Embora seja mais jovem Que nós Deve se lembrar Daquela vergonha Que foi no Rio de Janeiro Quando o Brizola Foi candidato E a Globo mudou É, diz aqui É, diz aqui O Jorge Srabib Há muitos mistérios Porém A ascensão de Marina Foi desproporcional E calcada Na morte do Eduardo Realmente foi desproporcional Foi mesmo Não, eu até acredito Que tenha ocorrido Esse fator O fator emocional Mas Assim, ela chegou Em alguns momentos Ela chegou A ser uma ameaça Real a Dilma Então E depois Não foi isso que se viu O Aécio lá atrás Então Tem alguma coisa De estranho Nessas pesquisas É, ele diz aqui O problema é que Demorou muito a cair E não detectada Essa queda Isso sim é estranho E João Você deve ter acompanhado Os resultados de ontem Agora Tudo é Agora sim A diferença É de dois pontos Do Aécio para a Dilma E dentro do limite Do empate técnico E eu estou achando Que vai ser assim Até o final da eleição Ninguém Eu também acho Ninguém vai cravar Realmente de fato Verdade A diferença de um dos dois candidatos Não, ninguém vai se arriscar Ninguém vai correr risco Sabe Ninguém vai correr Nenhum tipo de risco Tanto data folha Como Ibope Tem nomes a zelar O Ibope não é só pesquisa Presidencial Então tem uma série De serviços Que acabam Que acabam sendo Vendidos aí Para grandes empresas E o data folha O data folha é ligado Ao jornal Folha de São Paulo É verdade Então tem toda uma gama De interesses aí por trás É e o Ibope Inclusive é o responsável Por todos os gravames De carro Que existe hoje Eles recebem O Montenegro Recebe Porque antigamente Você comprava O seu carro E ele ficava Alianado ao banco Agora você vai ao cartório E faz o gravame E esse dinheiro Vai para o Montenegro Então ele tem Outros interesses É o O Montenegro Realmente é um empresário Que tem diversos Ramos de atuação Ah tem Até no futebol Ele chegou A atuar também Ele é um polvo Ele é um polvo E tem alguns Que estão com Arpão na mão Prontos para arpoá-lo Sabe É impressionante Viu Rodney A grosso modo Assim como é que estão As emissoras em São Paulo Então tem essa briga Aí entre a No AFM A briga entre a Transcontinental A Nativa E a Band A Band FM Que já é uma briga Muito antiga Já vem de alguns meses E Cada uma vai se revezando Na audiência De acordo com a Com a situação E no AM É aquela coisa Que a gente já conhece Globo, Capital Bandeirantes E Jovem Pan Nada mais do que isso aí A pesquisa do AM Não muda muito E aí Rodney Vamos lá Falei Mais uma vez O Marcelo de Sena Aqui nos acompanhando Então ele pede Para avisar Que o pânico Da Jovem Pan A partir de hoje Até o final Das eleições Do primeiro turno Acho que a partir De ontem Ele vai começar Ao meio dia Vai ser Vai começar Ao meio dia E ele vai ter Uma interrupção Devido ao horário Eleitoral E também ele pede Para a gente registrar Aqui que Antônia Fontenelle E Léo Dias E Léo Dias Eis dos Afetos Agora estão aí Com um programa de rádio Na FM O Dia do Rio de Janeiro Todo Chama o programa De Cara E vai ser Se eu não me engano Acho que vai ser Todos os dias A partir das oito da noite Na Rádio FM O Dia Não, toda quarta-feira Então vai ser Uma entrevista aí Vai ser um programa De famosos Com entrevistas Polêmica E esse Léo Dias É um jornalista Que é muito polêmico Às vezes ele acerta Às vezes ele erra Mas é um jornalista aí Que é especializado No mundo da celebridade Repita Léo Dias e quem? E Antônia Fontenelle Olha meu amigo Não vai dar liga É, e diz aqui Pelo link Não vai dar liga O que você mandou Diz aqui Que eles já foram Até desafetos Exatamente Eles se uniram Para fazer este programa De rádio Não vai dar liga É a mesma coisa Que colocar no estúdio Eu e Lano Brito Não vai dar certo Não dá certo Não dá liga Pois é E promete a participação De pessoas De nomes Grandes celebridades Como Anitta Tata Werneck E Cláudia Leite Vamos ver se vai dar certo Que coisa importante É importantíssimo isso Eu não sei Inclusive Se eu não vou mudar Para o Rio Para poder acompanhar Este programa Porque isso é importantíssimo Ah, mas você pode ouvir Pela internet também, João É, mas eu vou ouvir Flávio e eu Vai ser as quartas-feiras Que horas? Quartas-feiras A partir das oito horas Seremos lá Da manhã? Não, da noite Eu vim Vinte horas Tá Então eu e Flávio Ascari Estaremos ouvindo É porque vai ser uma coisa Importantíssima E certamente mudará E certamente mudará Os rumos do rádio É, nem precisa pegar Ponte aérea É só pegar o automóvel Seguir aí o outro O rumo da Dutra E você já está lá no Rio de Janeiro Vai poder ouvir Esta atração aí da FM O dia É, realmente Eu poderei chegar no Rio de Janeiro Se eu sobreviver A linha amarela A linha vermelha Ou a Avenida Brasil Caso eu consiga sobreviver Escapar dos marginais E dos PMs corruptos Realmente eu chegarei até lá Agora, no Rio de Janeiro Nem carro blindado adianta Porque o nível autorizado no Brasil É 3 E o fuzil vara Viu, Rodney? Pois é Pois é Deixa eu registrar mais uma mensagem Do Marcelo de Sena, né? Vários radialistas aí Concorreram às eleições, né? Então aproveitaram aí da Da fama e da Da popularidade que conquistaram aí Com o veículo E tentaram aí a sorte Nas urnas Alguns Fizeram sucesso Por exemplo, o filho do Eli Correia, né? Acabou conquistando uma vaga À Câmara dos Deputados Aqui por São Paulo Então ele agora é deputado federal Aqui por São Paulo É o filho do Eli Correia Então aproveitando aí Toda a popularidade do pai O nome do pai também Então ele conseguiu aí Abiscoitar uma cadeira Aí na Câmara dos Deputados Quem já Quem não teve a mesma sorte Foi o Jorge Cajuru Né? E ele acabou Não sendo eleito Devido aí a questão Do quociente eleitoral Ele acabou sendo candidato Por um partido nanico, né? Então Ele até teve votos Ele foi bem votado Teve mais de 100 mil votos aí E a candidatura dele Até foi muito Bem aceita pelo público Mas como um partido Infelizmente não Ou felizmente Sei lá Dependendo do ponto de vista Ele é um partido Daqueles que se enquadram Como nanico, né? Então na hora de fazer O cálculo do quociente eleitoral Não foi possível fazer Com que Jorge Cajuru Chegasse à Câmara dos Deputados E tem outros exemplos aí De radialistas Que conseguiram sucesso Ou fracasso também Aí nas eleições Ô Rodney Quem é? Oi Flávio, vai falando com ele aí Peraí Abre aqui Abre aqui Conte mais coisas Tem mais alguma informação aí, Rodney? Eu só queria que melhorasse de novo o retorno O retorno Tá baixo aí? Agora deu uma piorada Vê se melhorou agora Eu acho que agora vai melhorar Então vamos lá Então fale mais Fale mais Quais as suas outras notícias Que você tem aí? Pois é, então Temos uma novidade A ESPN fechou um acordo Segundo o site Tudo Rádio Com uma emissora lá da Baixada Santista Rádio 102,1 de Santos Que é conhecida como a Rádio do Rock E eles estão fazendo agora Uma parceria com a ESPN Para a transmissão dos Jogos do Santos Lá naquela região Então a 102,1 FM de Santos Vai apresentar uma série de novidades Na Baixada Santista E uma delas vai ser Essa reformulação da marca E do nome Fantasia E também essa parceria com a ESPN Que vai possibilitar então A transmissão exclusiva Dos Jogos do Santos Essa emissora A 102,1 Como eu disse Ela é conhecida como a Rádio do Rock Ela já também tentou Fazer esse tipo de transmissão Há um Cerca de um ou dois anos passados aí Com o Altieri Júnior Então o Altieri Júnior É um radialista Filho do Altieri Barbieiro E ele alugou um horário lá Justamente para fazer Os Jogos do Santos Inclusive quem era O plantão esportivo Era o Adriano Barbieiro Que é o irmão dele Sim Mas aí o projeto não foi pra frente Eles chegaram a fazer Alguns Jogos aí do Santos Existe uma demanda Muito grande Em Santos Pelos Jogos Do time da casa Então Várias emissoras Têm tentado Se dedicar A cobrir Essa lacuna Então A Tri FM Chegou a ter uma equipe Exclusiva Só de Jogos do Santos Outras emissoras Também Têm feito isso Agora tem essa iniciativa Da 102 Só que aí com a parceria Com a E com os canais ESPN E com os canais E com os canais